E a TV Record foi ouvir a opinião de alguns adeptos do Porto. O horizonte das meias-finais da Liga dos Campeões está a uma distância de 90 minutos para o Futebol Clube do Porto e os adeptos portistas confiam numa grande noite europeia. Estou confiante que o Porto vai ganhar. Para mim, dois, um. Passa o Porto. O Porto aqui jogou bem para caramba, mas só que vai jogar desfalcado lá, não vai jogar o Danilo nem o Alexandre e está sujeito a correr mal. Lembrem-se sempre do Werder Bremen. Chegaram aqui, levaram 3-2. Éramos os pequeninos. Íamos chegar lá e íamos levar 7. Demos 5-0. Vai ser um jogo difícil. Acho que o Porto vem de lá com uma vitória. Eu acho que tem uma vantagem, mas vai ser um jogo tremendamente difícil. Espero que passe o Porto.